Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e sim, eu confio muito em pessoas que tem mais de 30 anos. No vídeo de hoje, eu vou falar de um dos meus discos favoritos de toda música brasileira. Eu tô falando desse disco aqui, o Garra, gravado pelo genial Marcos Valle. Bom, e no último sábado, teve aqui no Sesc Pompeia, em São Paulo, um show do Marcos Valle com a cantora Cláudia, com esse disco aqui maravilhoso, Reza Tambor e Raça, que inclusive, ela chegou a autografar pra mim, como vocês podem ver aqui, e eu vou até tirar do cenário pra vocês verem, o meu Garra, agora também, foi autografado pelo Marcos Valle, aqui na frente. E aí, por isso, eu resolvi falar desse disco aqui, que é um dos meus favoritos, e que com certeza vocês vão gostar também. Então, como sempre é de costume, eu vou contar um pouquinho da história do Marcos Valle, até o lançamento do Garra, e depois vou fazer uma análise faixa a faixa dele. Então, sem mais delongas, vamos lá. O Marcos Valle começou a estudar piano com 6 anos de idade, e aos 13 já se formou em Piano Clássico e Teoria Musical. Mas a sua carreira musical começou, de fato, em 1961, quando ele formou um trio com Dori Caymmi e o Edu Lobo, tendo que os três são considerados parte da segunda geração da bossa nova. E na mesma época, ele começou a escrever canções com seu irmão, o Paulo Sérgio Valle, tanto que a primeira canção deles que fez sucesso e foi gravada foi uma canção chamada Sonho de Maria, lançada no disco Avanço, do Tamba Trio, de 1963. Em 1964, o Marcos Valle lança seu primeiro disco, O Samba Demais, que já ganhou vários prêmios na época. Um ano depois, em 1965, ele lança o disco O Compositor e Cantor Marcos Valle, que possui duas canções emblemáticas e importantíssimas na sua carreira, A Preciso Aprender a Ser Só e Samba de Verão. No mesmo ano, ele se mudou para os Estados Unidos para fazer parte do grupo Brasil 65, que era liderada pelo Sérgio Mendes. Nos próximos anos da sua carreira, o Marcos Valle continuou voltado para a bossa nova e lançando discos espetaculares. Mas foi a partir de 1969 que a sua carreira muda de rumo com o lançamento do disco Mustang Cor-de-Sangue. Nesse disco, temos uma mistura de baião com samba, com bossa nova, com a pilantragem do Wilson Simonal, enfim, vários outros estilos de música que podem ser vistos principalmente na música Azimuth, que estava presente na trilha sonora Véu de Noiva e que também deu origem a esse grupo aqui, o Azimuth. Eu sou apaixonado por toda a carreira do Marcos Valle, mas eu confesso que a partir do Mustang Cor-de-Sangue é que realmente começa a era de ouro dele. E no ano seguinte, ele lança o fantástico disco Marcos Valle, em 1970, em que a banda de apoio dele era o fantástico grupo Som Imaginário, que eu já falei um pouquinho no vídeo de rock progressivo brasileiro, que vocês podem conferir aqui em cima. E se o disco anterior, o Mustang Cor-de-Sangue, já era mais voltado para o pop, esse disco, o Marcos Valle, de 1970, continua seguindo essa mesma linha, só que com um som um pouco mais maduro. E aí no ano seguinte, em 1971, ele lança o fantástico Garra. E vale também lembrar que em 1971, o Brasil sofria com o regime militar do Médici, além dos horrores do AI-5. Alguns artistas foram exilados, mas continuavam a produzir sua música em outros países, justamente para manter tanto a sua sonoridade quanto a sua voz ativa. Outros, como os irmãos Valle, continuaram aqui no Brasil lutando contra os militares. E no meio de tudo isso, foi graças à facilidade do Paulo Sérgio em criar as letras, e a musicalidade nata, inventiva e totalmente agregadora do Marcos Valle, foi que nasceu esse fantástico disco que é o Garra. E para fugir da censura, o disco possui várias camadas de interpretação, tanto das letras quanto da musicalidade, que era justamente para fugir da censura dos militares, o que torna o Garra um dos discos mais políticos da carreira de Marcos Valle. O título Garra veio depois da criação da música do mesmo nome, e o que eu acho muito legal do título dele é justamente essa brincadeira com os dois possíveis sentidos de garra, que podem ser tanto a garra do bicho, da ave, quanto garra no sentido de lutar, de vencer, de tenacidade. A capa foi sugestão de um dos produtores do disco, o Mariozinho Rocha, e que eu acho que conversa muito bem com o disco. É uma imagem que causa um certo estranhamento, mas ao mesmo tempo ela foi totalmente moderna na época, exatamente como as letras e a sonoridade que a gente vai ver agora. O disco começa com a fantástica Jesus Meu Rei e uma letra ambígua. Uma das interpretações é que ela é uma música, na verdade, religiosa, um pedido de ajuda. Mas, na verdade, ela é uma crítica ao presidente ditatorial da época, que tinha o poder de mandar e desmandar em tudo que ele quisesse. Inicialmente, a música se chamaria Pobre do Rei, mas, obviamente, foi censurada. Desse jeito, o Paulo Sérgio acabou trocando a letra de Pobre do Rei para Jesus Meu Rei, justamente para criar esse lado mais religioso que os militares gostavam e que a música pudesse ser aprovada pela censura. A música começa com um piano e uma melodia bem bonita mesmo, e depois vai entrar um violão e um cravo, que é uma espécie de um piano, um pouco menor, só que as cordas do cravo são, entre aspas, beliscadas. É como se você estivesse tocando violão, estivesse puxando a corda. Ao contrário do piano, em que tem um martelo que vai bater na corda. O uso do cravo acaba criando uma atmosfera de música clássica e religiosa, que era um instrumento bem utilizado nas igrejas para tocar as canções lá no século XVI e XVII. E para aumentar ainda mais essa atmosfera, a gente vai ter um coro masculino e um órgão de igreja que vão criar melodias que, além de belas, são riquíssimas. A letra, na verdade, é uma grande crítica ao Emílio Garrastas o Médici, o presidente da época, que literalmente mandava e desmandava do jeito que ele quisesse, e, de acordo com o próprio Marcos, só ficava lá no seu reino fazendo suas próprias leis. Ele diz que Jesus montou seu ministério e que o grande mistério estava lá do lado de fora, ou seja, estava tudo bem, mas só das portas para dentro. E, de curiosidade, a versão original de Pobre do Rei saiu num outro disco de um outro cantor, chamado Leno, que ele era de uma dupla chamada Leno e Lilian, num disco chamado A Vida e Obra de Johnny McCarthy, que foi gravado em 1971, mas acabou sendo censurado e só foi lançado em CD em 1995. E a segunda faixa do disco é Com Mais de 30, uma das músicas mais conhecidas de toda a carreira do Marcos Valle. Na época, ela causou uma certa revolta por causa da letra, principalmente das pessoas com mais de 30 anos. Elas diziam que os jovens agora não iriam mais respeitar os seus pais, os seus professores, os seus chefes e tudo mais, porque eles tinham mais de 30 anos. E é uma pena que eles tenham enxergado essa mensagem tão simples e não visto o que a música realmente queria passar. A música aqui vai estar criticando ao mesmo tempo tanto o governo ditatorial quanto a nossa sociedade. E ao dizer que você não tem que confiar numa pessoa com mais de 30 anos, ou com mais de 30 ternos, vestidos, conselhos, enfim, o Paulo Sérgio e o Marcos Valle, na verdade, estão apontando que o grande problema são as pessoas cheias de certeza na vida, aquelas que sabem de tudo e sempre ficam falando pra você como pensar, como agir, como ser, enfim. E além disso, a música, na verdade, é uma crítica pro comodismo das pessoas, que acontece principalmente depois dos 30 anos, em como as pessoas deixam de sonhar e ficam mais se apegando às coisas materiais, como vestidos, carros e tudo mais. A música possui um piano certeiro do Marcos Valle, que junto com o violão, acaba trazendo de volta aquela aura mais bossa novística que ele tem, só que um pouco mais dançante, um pouco mais com groove. E além disso, a música tem uma linha de flauta que é muito legal e que com certeza vai ficar na sua cabeça. E a terceira faixa é a que dá título ao disco, Garra. A música é uma mistura impressionante de baião com samba e alguns toques ali, principalmente nos metais, na parte das harmonias, de bandas americanas que os irmãos Valle estavam escutando, como o Chicago e o Steely Dan. A música fala de um jovem que é totalmente deslumbrado e só se preocupa em ganhar dinheiro e acaba esquecendo e não vendo o mundo ao seu redor. A música começa com uma introdução memorável e que logo depois já vai se desenvolver em uma das canções mais interessantes da carreira do Marcos Valle pra mim. Eu gosto bastante de um órgão que fica ao fundo, que aqui é tocado pelo grande Dom Salvador. No refrão, a gente só fica com instrumentos de corda e uma flauta que parecem que estão ali dando mais força, expondo ainda mais as coisas que o personagem da letra perdeu. A música parece uma grande celebração ao sucesso, ao vencer, ao milagre econômico brasileiro que aconteceu, principalmente no fim dos anos 60 e até a primeira metade dos anos 70. Mas na verdade, a faixa critica a ganância da juventude e a pequena burguesia da época em como nós acabamos nos desligando do mundo ao nosso redor. E a próxima faixa é Black is Beautiful, uma música em que os irmãos Valle escreveram mais ou menos em 69, em 70, enquanto eles estavam numa viagem em Los Angeles. Vale lembrar que nessa época também, graças ao movimento dos Panteras Negros, os negros dos Estados Unidos realmente começavam a se mostrar como eles realmente eram. Eles começavam a dar mais importância pra sua cultura e se assumir como negro. Os irmãos Valle então viram esse movimento, acharam isso fantástico e resolveram retratar isso na música. A música é um blues com elementos de soul e conta com a participação da Marizinha, que na época fazia parte do trio Esperança. E nas palavras do próprio Marcos Valle, nós quisemos a voz dela porque ela era negra, bonita e procurávamos uma voz limpa, suave, para mostrar como as pessoas negras poderiam de fato ser lindas. A letra também teve um probleminha com a censura, principalmente no trecho que eles falavam. Uma deusa do Congo ou daqui? Que melhore o meu sangue europeu. Os militares eram meio racistas, eles acabaram não gostando da palavra melhore e eles acabaram trocando isso por integre. Vale também dizer que essa música foi gravada pela Elis Regina no disco Ela, de 1971. Mas a versão mais conhecida foi quando, durante um show, no Maracanãzinho, a Elis Regina subiu no palco pra cantar Black is Beautiful e, de repente, o Tony Tornado, um dos ícones da música Black Nacional, subiu no palco, cantou com ela e fez aquele símbolo dos Panteras Negras, que é assim. E quando acabou a apresentação, os militares já pegaram tanto a Elis quanto o Tony Tornado, levaram eles pra delegacia, pra prestar esclarecimento sobre a música e a apresentação também. Elis contou que a música tinha sido escrita por dois irmãos loiros e aí as coisas ficaram um pouquinho mais calmas. E a próxima faixa é Ao Amigo Tom, uma grande homenagem do Marcos Vale pro genial Tom Jobim. Como eu falei no começo, o Marcos Vale fazia parte da segunda geração da bossa nova e, por isso, acabou encontrando no Tom Jobim um grande amigo e um grande mentor. Quando o Marcos escreveu essa canção, o Tom Jobim havia se mudado pros Estados Unidos pra poder fazer a gravação de um disco com o Frank Sinatra e também fazer algumas turnês pelo mundo com ele. Quando ele voltou, o Marcos escreveu essa canção pedindo pra que ele nunca mais saísse do país e que o samba, a bossa nova, precisava do Jobim pra sempre. Desse jeito, essa música segue um pouco mais o estilo dos discos anteriores do Marcos, seguindo a linha mais de samba e bossa nova. E a música que encerra o lado A do disco é Paz e Futebol, praticamente um hino de otimismo em tempos tão obscuros que o disco foi lançado. Além de contar com os arranjos do genial César Camargo Mariano, que foi esposo da Elis e na época trabalhava com o grupo Som 3, a música, na verdade, fala desse otimismo sobre como levar uma vida mais tranquila e mais feliz. Aqui eu dou bastante destaque pras linhas de metal, que são bem fortes, bem pulsantes, e também do piano do Marcos Valle, que vai ter umas quebras rítmicas bem interessantes. E a faixa que abre o lado B é Que Bandeira, uma das minhas músicas favoritas do disco, principalmente por causa da riquíssima instrumentação dele. Temos o piano bem groove do Marcos Valle, uma guitarra rítmica que é simples, mas bem interessante, um órgão de fundo muito bom, tocado pelo Dom Salvador, e uma linha de metais que é fantástica, principalmente na parte do refrão, em que elas começam a subir de tom e vocês vão ouvir daqui a pouco. A letra tem uma brincadeira com o título, assim como o Engarra, que é muito boa. Numa primeira análise, que bandeira significa alguma bobagem, alguma besteira que a pessoa fez. Mas também é uma crítica forte, perguntando que bandeira é essa? O que é esse governo que está acontecendo? E além disso, eu acho que ela tem uma parte bem interessante, que fala sobre as pessoas que eram forçadas a sair do país, principalmente no trecho, E se eu não voltar, não vai se preocupar. Todo mundo tem direito de mudar. E tem um outro trecho que mostra como os irmãos Valle trabalhavam muito bem juntos. O jogo de palavras que tem no trecho, Sigo te querendo, te cantando, Procurando uma desculpa, te querendo mais, e nos versos que seguem, mostra a letra como se fosse realmente um elemento de percussão da canção e que sinceramente dá orgulho de ter o português como língua mãe. Agora escutem e prestem atenção nesse jogo de palavras que eu falei agora, e também nas linhas de metal, que vão começar a subir de tom e ficar cada vez mais intensas. E a próxima canção é Wanda Vidal, uma música que originalmente foi composta para a trilha sonora da novela O Homem Que Deve Morrer, em especial para a personagem Wanda Vidal. Como o próprio Marcos brinca, a maioria do pessoal esquece da novela, mas lembra da música. E o que marca essa música pra mim é a mistura do baião com o groove, que quem vai deixar a música mais dançante nesse estilo vai ser a guitarra dessa vez, e não o piano como normalmente Marcos Valle faz. E a próxima canção é Minha Voz Virar da América do Sul. Essa música foi escrita pelos irmãos Valle para participar da 5ª Olimpíada da Canção, na cidade de Atenas, em 1971. Eles acabaram vencendo o festival em quatro categorias. Melhor Canção, Melhor Letra, Melhor Arranjo, que foi feita pelo genial maestro Orlando Silveira, e Melhor Cantora, graças à interpretação divina da Cláudia, que eu mencionei no começo do vídeo. Inclusive, vocês podem ouvir essa versão da Cláudia, que saiu em compacto em 1971. Para o disco Garra, o Marcos Valle criou uma versão um pouco menor e totalmente instrumental dessa música, que é belíssima. E a penúltima faixa do disco é 26 Anos de Vida Normal, uma música que o Erasmo Carlos encomendou para o Marcos Valle e está presente no disco do Erasmo, chamado Carlos Erasmo, também de 1971. Essa daqui é uma canção extremamente atual, principalmente se a gente trocar na letra a parte do jornal e TV por tablet e internet. E a última canção do disco é O Cafona, escrita especialmente para ser a abertura dessa novela aqui, também chamada O Cafona. Na trilha original da novela, que eu mostrei agora, quem canta é a Ângela e o Paulo Sérgio, que são os irmãos do Marcos Valle. E além disso, a canção O Cafona, nesse disco aqui, ela fica mais parecida com a música Garra. Ela é um samba baião um pouco mais rápido. Já na versão do disco Garra, Cafona ganha uma roupagem mais roqueira, principalmente com guitarra elétrica e teclados. E assim como na música anterior, a gente vê que o Marcos Valle estava caminhando para uma sonoridade um pouco mais roqueira do restante do disco. E a gente pode ver essa mudança de sonoridade concretamente no próximo disco da carreira dele, O Vento Sul. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Por fim, o Garra é um disco que não é muito difícil de ser escutado, mas ele tem um encanto, porque a cada vez que você escutar ele, você com certeza vai ter novas interpretações das músicas, vai perceber novos instrumentos e melodias que você não tinha prestado atenção. Misturando música e referências brasileiras e estrangeiras, o Garra, na verdade, é uma grande viagem sobre o nosso país, sobre ser brasileiro. É a capacidade de enfiar as garras com o pássaro da capa quando necessário, é a determinação de fazer o que você quiser e, é claro, sempre levar a vida com muita alegria. Enfim, pessoal, essa daqui foi a análise de hoje e eu espero muito que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido passar toda essa paixão que eu tenho pelo Garra para vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal, se vocês ainda não são inscritos, de deixar o seu joinha, o seu comentário aqui embaixo e também de curtir a página do canal Som de Peso lá do Facebook e, se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles possam conhecer ainda mais essa obra genial do Marcos Vale. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.